cavalheiros aqui é o mendigo a gente tá jogando infernax e eu pausei do jeito que pausou outro vídeo eu fui atrás de farmar moeda né peguei um monte de experiência também acabei upando umas coisas e estou completamente perdido no raciocínio 800 moeda nem muita acho que pegou mais experiência do que qualquer outra coisa né é porque vai pegar mais moeda nas quest e não vai dar não situação tá complicada eu vou comprar uma maceta a massa de prata imbuída de magia porque a bicha bonita né 400 pontos a terceira 3 as outras coisas são tipo lendária velho tipo arma lendária e armadura lendária você não vai achar em shopping né agora que eu preciso que o menu fique aqui para dar uma olhada direitinho pois é e faltou uma habilidade né que eu não tô lembrando qual é acho que pega agora e aquele negócio desconhecido ali né poder vida e mana tudo no 6 ou seja falta um nível para cada para virar o máximo no final mas o negócio está complicado acho que que eu vou comprar um jogo não vou não faltando dinheiro vou aqui comprar um e eu preciso comprar vida e vai ficar faltando sem moeda ainda quer ver ou mais outra vida foi cara virado o joaquim 600 vixe vamos ter que comprar o jubileu é o familiar aqui é uma coisa que vai acabar precisando mas não é para agora né eu também não tem uma eu queria guardar para isso eu também não tenho pra agora então vamos levar o familiar né eu passei aí uma hora farmando moeda e só deu isso aí é complicado né imagina se tivesse gravado o vai vem e pronto pegamos aí o familiar que é o rubileu o pássaro canoro é um passando no canoro vamos embora não tem marado pra fazer aqui vamos voltar agora tá mais fácil de navegar né a gente só dá um voo vamos lá para o monte cast que dá uma rezadinha aqui para ficar salvo eu espero que esteja gravando né porque eu dei essa pausa aqui pode dar da coisa errada aí eu vou salvar daqui lá porque esse é um dos danos mais difícil não o não tô lembrando não mas vamos lá o palácio casca até musiquinha tirando com sua cara eu acho que esse é o mais difícil a música a música de que o cara vai repetindo assim né vamos ver se se eu aprendi mas esse danjo não é brincadeira não começa aqui tem esse escutista né esses demônio que soltou um aduque de fogo aí é o chá com medes o aduque eu acho que o nome é isso né chá com medes no abagaceira escudo 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 e vamos chapuleta geral a gente tá com a melhor massa poder nível 6 aí tá ali manda tá tá desgraçando de uma porrada só mas olha só como eles são canalha fica teleportando opa os canalha tem dinheiro no bolso e ficar aqui atrás das monedas em um nada já foi atrás de moeda e voltou sem nada as costas e dão moeda é por isso que eu quero quero né no que eu não quis formar tanto em mais experiência do que moeda o maldito desse desse calabouço aqui velho não tem chão eu chamar de danjo eu vou eu vou pegar o costume de chamar de calabouço porque eu não gosto de inglês as coisas velho essa língua brasileira português está né português brasileiro está morrendo todo mundo criando um monte de palavras chula uma língua tão bonita cara o cara fala tanquei eu não tanquei não velho né eu não aguento não esses caras falando assim eu vou né tem que acostumar a falar de uma forma mais é buscadamente bonita vamos lá falar calabouço esse é o calabouço essa coisa que eu também não sei opa lá opa nada o cara vai tomar magia esse sujo eu não sei o nome desses estão não mas é um tipo de 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 cão teleporta solta um raduque de fogo de gelo não é um raduque de gelo cara aqui o orbe de gelo esse que ele solta bem direitinho vai dizer que não é eu sou aqui agora como os danos estão canalhas ainda tem aí falar ainda tem esse canal e atrapa ela é portana e vai dar o pulo pulo não tá seguro apareceu e derrubou e pronto eu senti falta de dois pulos nesse jogo cara olha só o rio também fosse da escola eu consegui mas aqui é mais complicado no meio fatality do forço do mortal combate você toma um gancho caiu no força e é isso aí mesmo e as vidas são contada e é um número pequeno de contar e aí veja só que presepado eu sabia se ia se voltava e lá o dano aqui não tem chã e dano calabouço e chão não tem condição agora meu irmão levando queda não levei outra droga velho esse dano já é muito chato cara o zero no acho interessante bom intencionalmente bora lá o começo dano já é bem aqui né a gente não passou muito é bom que agora eu tô preparado o preparado para os conflitos que estão a vir que bicho esquisito e faz um dano legal né ele tá com que armadura nível 3 não era pra tá tomando esse absurdo tudo ele não tá bom já papo dois ademais atalho não consegue né não conseguem tá homem ainda me deram o potreço que no bicho tomei dois cara nada a ver dano absurdo e nem venha o seu lixo para ter um dinheirinho legal em e deus eu escudo na hora errada opa isso parece que o escudo tá curando mais agora tá curando de 3 é pois eu tô ficando muito doidão acho que ele curou quanto ele quer mas eu vi 3 ali que não tem condição não lembre assim não tem que ver das comunidades mas eu preciso fazer parte que eu tive um dinheirinho legal em breve que eu vou pensar que ter um crime pois eu pego tivesse de mim não preciso ver mais não acho que nem com que eu estou ficando um crime pois eu decidi por onde é que eu assististo e eu tenho que dizer pra você eu tenho que perder o meu direito não tenho que daridos eu tenho que ter o chão Não, cara, não tire o chão, não, que é covardia. Não fique no pouco chão que tem, não. Uma moeda grande caiu no buraco, é muito azar, velho. Opa. Amadeiras, espinhos, buracos, espetos, inimigos. É mesmo, tá vendo como o negócio foi de zero a 100 muito ligeiro? Muito ligeiro nada, hein, já tá com um bom tempo que tamo jogando. Cuda aí, olha o escudo aí. Só soltar trovão aqui. Armini novo de moeda aí. É que ele dá um dinheirinho legal, né, não dá muita experiência não, mas... O ventinho até que tá valendo, deixa eu botar o escudo. Pulei pra quebrar a vela como se fosse o casto vindo e acabei desirando do bicho ali. Não dá pra quebrar a vela, ô meu. Não dá pra quebrar a vela como se fosse o casto vindo e acabei desirando do bicho ali. Não dá pra quebrar a vela como se fosse o casto vindo e acabei desirando do bicho ali. Interessante. É a 4ª habilidade, eu não tô lembrado qual é. É a marcha sagrada, é o seguro-ataque. Ah, o que? Ah, tô ligado. Investida violenta, né? Isso aí mesmo, lá. É o estilo Mega Man. Você segura, mas você não solta o projeto e você só dá um... Ih, agora complicou mais ainda a acessão de plataforma, porque vão querer que você fique usando isso aí pra meio que voar. Mas olha lá. Lembrei, eu lembrei o que é, depois de ter pegue usado. Vamos lembrar, rapaz. Mas olha lá, isso aí. Podemos ir pra toda direção, a gente vai pra cima, a gente vai pra baixo. Acha pulitada. Você sobe, você desce. Ih, os caras em todo lugar só, velho. Tura só dois, velho. Tô, tô, tô ficando doido. Opa. 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 Opa O que é isso aí, babaquinha? Esse fiolhento ali curou 3, eu tenho certeza que curou 3 agora, velho. Esses fiolhentos são chatos, hein. Tem quantos são isso aí, né? Fazem o quê? Eu dava um pulo normal, né? Eu nem vi o que tem aqui por baixo. Vou segurar isso aqui e cruzo o dedo. Ah, moleque. Tem muito chão por ali, mas... Mas ele acabou dando certo. Curou 3, tome 3 aí, ó. Ah lá, falei. Acho que quando a vida tá menos, né? Ele vai lá e cura 3. A sensação tem que acompanhar essa plataforma. Plataforma! Não deu. Muitas quedas, muitas mortes. E ainda tem o chefe, hein. Se o chefe não for um buraco, não se resolve com ele, mas se for aí, lasca. Oh, shit! Ah, gente! Fica atriscando no espincanhei, velho. Sem brincar. Sem brincar porque só tem uma vidinha. Pula o canalho. Aí o cara pula, né? Pô. Escar no lado do espincanhei, pô em cima, beleza, velho. Puladinho. Pronto. Do nada. Que canalista é essa aqui? Ele fica sem ver pra onde é que vai. Olha que sacanagem. Tem que acertar esse pô aí, porque não tem vida não, hein. Não dá tempo nem de comemorar, olha a bagaceira. Os inimigos atrapalhando aí. Rapaz. Isso serve como ataque também, né, mas... Se eu usar errado, acaba caindo em um buraco, né. Que é com a certeza de acontecer. Chegamos. No chefe, quem vai ser o bicho feio dessa vez. Tem que esperar a luta começar a pausar, né. Eu acho que é apago escuro. Mais um palista de grotesco. Isso aí é feio, hein, cara. Toma. Pô, cara, eu tô com a maçã tão boa e com um ataque tão bom pra tá tirando tão pouco, né. Eu disse a pele é um seu burro. Burro voador. A gente tem que curar aqui até não querer mais. Ele tem muita vida, mas eu também tenho. Olha que chapuleta. Como se não tivesse amanhã. O que é que acontece? Isso é um trouxa. Isso é um babaca. Isso é um... Um abraço de calça pra tomar ali uma palada. Ele tem um olhão na barriga, velho. Tem uma abertura da barriga que saiu. Olha lá. Eita, eu ia segurando o botão de ataque. Depois de você segurar, não tem outra. Não tem mais como cancelar, né. Aí, deu certo ainda. Abaco. Moleza. Com o condestante de cura também, hein. A cabeça do bicho aí, velho. Castelo purificado, mais um. Tá vendo? A dungeon tem a cor da orb, realmente. Apolion. O querubim amaldiçoado. Adiós. O próximo é verdão. Vamos conferir. Acabar juntando é um dinheirinho. É! Deixa o cara. Morreu. O que é que esse cara tá fazendo aí mesmo? Ainda vou jogar um pouquinho. Não vou encerrar o vídeo. Não tô encerrando o vídeo todo final de dungeon, né. Mas eu vou dar umas voltinhas pra pegar justamente o dinheirinho aí. Porque... É o que tá faltando. Eu vou fazer uma quest. Eu vou fazer a... Olha lá. Tem uma bem pra cá. Vamos voltar pra cidade. Mandaram a gente matar um esqueleto aí em algum lugar. E agora com essa habilidade vai dar, né. Bora lá. Eu quero comprar com esses 300 conto mesmo. Que não vai dar de nada. Em algum lugar aqui. É isso aqui mesmo. É aqueles potinhos pra usar pra... Pra guardar poção, né. Ah, desculpem, cavalheiros. Compramos aí mais um... Um frasco. Um negócio de potinho. Um potinho. Fora lá. Fazer a quest do esqueleto. Qual é o nome da quest? Fazer um guia de quest. Eu gastei tanto do joguinho, mas eu não comprei ele. Não vou ter a oportunidade de... 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 De fazer muito vídeo com ele não. Só essa série tá boa já. Vizinho esqueleto. Vizinho esqueleto. Encontre um monstro a leste de Karstskai. Karstskai. Parece aquele antivírus lá. Vamos embora. Vamos embora não falar de antivírus. Vamos embora. Vamos pra apanhar todo mundo agora, pá. Qual jeitozinho falta, né, Paulo? Pra jogar nele. Os inimigos tudo de fazer isso. Ele joga coisa em você. Mas você tem que chegar lá perto de macetar o desgraçado. Ao arrotário. Um dia ele termina de cair Fica pra lá, a gente faz assim O ataque do Sushi O nome dos ataques são tudo bonitos, né? Ah, tem que ver com Jubileu aqui Eu comprei, né? Jubileu, lá vei, ainda bem Lembra um cara em algum lugar Num bar, uma coisa assim Ele falou que pássaros gostam De lavancas, uma coisa assim Ele fala uma parada aí É a dica pra isso aí Você usa o Jubileu, ele vai lá e aperta O Jubileu é tipo uma magia de Summon Ele fica do teu ladinho lutando Não demora muito não Ele fica pegando moeda também Eu não diria que é bom Uma magia muito boa não, mas De vez em quando acaba ajudando Tipo agora Deixa ele fazer um pouquinho do trabalho Ehi! Quatro Chibatei, Jubileu! Ele gosta de moedinha, ele fica trazendo pro cara lá Deve dar pra usar ele em algum farm ou coisa assim, né? Farm automático Mas tem que apertar Porque ele é desativa, né? O botão Ele passa um tempinho na tela e ele vai lá e desativa Tô dizendo da moeda que o bichinho dropa, velho Olha lá, ele vai embora, tá vendo aí? Você tem que apertar o botão de novo Vamos ali Chegamos na Na casa do tal do monstro Vamos ver esse monstrão aí que tem aqui E vou até meu escudo ao perigo ali Uma caveira Uma chapuleta É que dá pra falar com o tal do Remus Um forastero? Gente nova se tornou rara nesses tempos O que faz por aqui? O quê? Me matar? Isso é um absurdo? Sou inofensivo? Por que não me poupa? Parece inofensivo O que acha? A gente deve poupar? Ou destruir? Vamos destruir? A cara do awa Se ele sair é pura maldade Ele não teve nem um esqueleto até agora Que fez um Corre que presta? Por que aqui esse vai ser o primeiro? Só não te douta Por quê? Pronto Demantelado Vim mandar aqui pra matar o cara Matamos mesmo Ele tem um brutus Ele tem um amigo do mal Um parrudão pra fazer o trabalho sujo dele Olha lá Destruir a casa Tem que correr Pegando fogo Bicho Missão atualizada Enquanto monstro Vamos puxar e vai checar ali Que a gente terminou de fazer Vamos retornar até Caroline Em Cater's Cater's Que nome esquisito Que nome chato Lá que lascado sem mana Agora lascou Leva uma queda E recupera a mana Bora fazer isso Adeus Recupera a mana Recupera tudo Só perde a vida E tem uma saída Recupera os status Voltamos Hoje os inimigos apareceram aqui Do nada Vamos embora Ficar caçando briga não É Sky Cast Sky Acho que é isso Cast Sky Vamos para a cidade Capersky Que Capersky é um antivírus E eu quero fazer comercial não Mas eu nomei isso É uma face de dizer Onde é que essa moça aqui Pediu pra matar o esqueleto Vigi Aqui o animal Diga que horrível criatura está morta Só aguentou ele um chapuletado Ah obrigado Você fez um bem danado Para mim e minha família Cadê sua família Acho que inclusive Te devo algumas peças de ouro Por favor aceitem É muito Fim de 300 O que eu usei para chegar lá Na verdade 300 é a magia do Jubileu Deixa me dar uma olhada Bem aqui Se esse cara já tem missão Para mim Pera de seus feitos Ainda não Ainda não Não fizemos o bem O suficiente A gente tem que ir atrás De um elixir Ixi Anoiteceu E ano quando anoitece Nessa cidade aqui É pior do que estar No meio das estradas Vê O negócio aqui Tá brabo Olha lá É que é um pato Todo lado Eu vou tentar fazer Mais um dungeon Nessa Dessa aqui Não acho que Eu vou chegar lá No outro dungeon Ou deixa o salvo aqui Eu não tenho 300 Cara indecisa É porque eu não sei Para onde vai Eu só lembro jogando Deixa eu ver Que missão a gente tem Para fazer Marinho de possuída Ainda não dá Retorno de Paimon Meio que dá O chefe Volta muito difícil Aquele chefe A gente mata Vai ter que matar de novo Ele vai voltar muito mais difícil Isso aqui também Tem dois chefes difíceis Então vamos atrás De uma armadura Vamos atrás De uma armadura lendária Que eu acho que já dá Só para ir lá Quase tudo Vamos por um negocinho Aqui né Eu vou comprar Magia da boa Ou melhor Vou comprar o Corote Do bom Vamos lá Mostrar vocês o caminho Vamos lá Para dar Soja Esteja tudo bem por aqui Aqueles Aqueles cigano Causando o açaí Por todo lugar Quando eles vão passando Vai gastar muito dinheiro Em Corote Quantos frascos Que a gente tem Imagina que quatro Quatro O quinto é secreto O quinto está lá Está numa quest Que a gente vai fazer ainda Deixa eu tomar Essas porras daqui Para me curar E jogar o Corote E ruim fora Teve aquele monstro Que morreu na água Essas poções vermelhas São tudo grátis De repente É o sangue Desses bichos Aí Nojento Mim Fica para cá Que é o Pico Cadianto Alguém dá uma dica Sobre o Pico Cadianto Assim A mulher Que dá A missão De salvar o marido Dela Ela disse que o marido Dela ficou doidão Por aqui Por essa região Dá para fazer uma coisa Ali em cima Eu acho Mas vamos Comprar o Corote Primeiro Deixa eu comprar Dois desse Deixa eu comprar Dois do que é de graça Verdeu que está livre Minha filha E aí A gente Pega Dois do bom Vou pegar Dois do azul Porque eu vou Lutar ali Qualquer coisa Eu gasto Ai meu dinheiro Já não tem Mas eu acho Que já comprou O principal Está faltando Comprar uma vida A história De comprar O principal Que é uma das caras Vamos para cá Ali está trancado Mas ainda bem Que a gente Tem a Magia do Jubileu Tem um atalho Para mexer Ali em cima Aí eu meio que Confundo Então o atalho Das poções É L e R Vou ter os botões De trás Vamos usar Jubileu Apaguei Está o Jubileu Vai lá E mexer Na alavanca Deixa eu deixar Na poção Barata Primeiro Você ficar O cara De cabeça Para baixo No tal No pico Cadento Os demônios Arranjam As peripécias Para fazer Esse cara aqui Vocês sabem Quem é Bonio bonitão Não aguento Para ninguém Que estou aqui Ele vem Morar no fim Do mundo Para ninguém Achar o miserável E meio que Dá errado Ele está meio Escondido Porque em cima É aquela seita Dele Os macumbeiros Boa Jubileu Matou E foi embora A seita Do cara Está por aí Toda porta Dessa É base Secreta Dele Vem para cá Olha Olha se tem Cara de coisa Certa Um bruxo Cuidado Meu senhor É uma cilada Olha só Quem é Voltou Né Babaca Oh rapaz Isso aí Isso aí Eu conheço Na verdade Eu tenho esse aqui Também Oh Trinqueira Oh meu Também que ele me lembrou Dessas habilidades Foi vir para ele Porque ele vira Ele toma na cara Mas não tira muita Não tira muita H Vai ficar o dois Tentando se acertar Com isso A chapuletada Forte Ae moleque Deixa eu morrer Igual inimigo Cara Tem busca de chefe Para que Eu lixo Vamos salvar O bruxo Da gaiola Obrigado por me ajudar Deixe-me retribuir A gentileza Essa magia Pode ser útil Em suas viagens Ainda bem Que não é paga Olha lá Ele deu um upgrade No jubileio Boa meu velho Pô não usei poção nenhuma Ainda bem Vamos voltando Eu vim comprar A poção da cara Aqui Acabei fazendo bem Isso mesmo A gente vai agora Para o começo Da próxima dungeon Pegar a armadura lendária Eu chamo de armadura lendária Com certeza Tem outro nome Olha lá Mas isso aí vai ficar Para o próximo vídeo Cavalheiros Vamos bem aqui Lembra A gente não conseguia Pular para lá Então a gente vai fazer Justamente isso Com a habilidade nova Que a gente tem Mas isso é para outro vídeo Obrigado por assistir Me desculpe a vergonha alheia Esse foi o fulleragem Do mendigo E eu digo Até a próxima E E aí E aí E aí E aí